E olha, apesar de ter sofrido uma pequena queda no último mês, o preço da carne bovina ainda é considerado caro para os consumidores. Consumidores, aliás, que já podem ir preparando os bolsos, viu? Porque mais aumento no valor do produto deve vir por aí. De acordo com a Associação Paulista de Supermercados, o preço dos cortes de carne vermelha caiu em média 8% entre janeiro e julho deste ano. Alguns consumidores até perceberam essa queda, mas ainda não estão satisfeitos com os valores. Caro ainda. Abaixar mais? Com certeza. Para quem consome muita carne, né? A gente ainda ia na carne de porco, mas a carne de porco subiu para bastante também. O salário não acompanha, né? Então, quanto mais barato, melhor. Aqui, o quilo do colchão mole sai a R$ 16,98. O patinho e o colchão duro a R$ 17,98. A alcatra a R$ 21,90. E o contrafilé a R$ 22,90. No acumulado de 12 meses, a queda foi de apenas 1%. Quer dizer, é pouco significante. É pouco significante. É bom o consumidor preparar o bolso, porque a expectativa até o fim do ano é de aumento no preço da carne vermelha. Até o final do ano, ela vai voltar a reagir. Então, a gente pode preparar o bolso. Sim. Quem for comprar carne, é bom aproveitar o período agora, que ela está mais baixo, porque para o final do ano, ela sempre sobe. Aumenta a demanda e o preço sobe também. Para este gerente comercial de açougue, o jeito vai ser continuar investindo em estratégias para segurar a clientela. A gente está investindo bastante em propaganda, estamos com propaganda nas duas melhores radas da cidade, nos dois melhores horários. E o Facebook está ajudando bastante, a gente montou uma página e estamos investindo. A gente sempre está fazendo uma promoção.